Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. Hoje pessoal, a gente tá aqui para um vídeo um pouco diferente, na verdade diferente não, mas hoje a gente vai tá falando sobre um game aqui, que é muito aguardado pra chegar algum dia no Roblox, vai demorar, mas bom, desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o Nindo, que pra quem não sabe é a continuação direta do Snoopy Life 2, para cá no caso, passou mais de um ano cara, e o jogo acabou evoluindo consideravelmente, e eles já mostraram um pouco mais de como tá ficando algumas coisas do game, como as bijus, as armas e assim por diante. Então hoje a gente vai tá vendo como é que tá ficando o Nindo, e vamos falar um pouco do porquê de tanta gente, principalmente eu em si, de estar tão ansioso para o lançamento futuro desse game. Vamos falar também um pouco sobre o Real Cs e a Real Games no geral, até porque cara, na moral, tem muita coisa boa vindo por aí ainda esse ano, para os próximos anos, e a gente não pode deixar de comentar aqui no canal. Mas é isso, ficou curioso? Então bora, que esse vídeo tá muito, mas muito bom, bora lá. Bom, bora lá então, né pessoal? A gente ataca aqui no Discord da Real Games, para a gente poder ver algumas das novas sneak peeks em si do jogo, né? As informações novas do game, né? E rapaziada, é aquilo, o vídeo que eu trouxe sobre esse game foi há mais de um ano atrás, foi próximo realmente de quando ele tinha sido anunciado, realmente, não à toa que, bom, você pode chamar tranquilamente de Shinobi Life 3, porque na época foi esse o título do primeiro vídeo, que eu vou até deixar um pouco da gameplay de fundo para quem nunca viu o game, tá? E rapaziada, é aquilo, o Nindo, facilmente, cara, bom, eu tô ligado que tem o Nindo RPG que vai lançar, eu acho, não lembro exatamente quando é que ele vai lançar, mas acho que deve ser esse ano, se não me engano, mas é um outro jogo de Naruto que é bem promissor. Mas cara, tamo falando dos mesmos desenvolvedores de Shinobi Life 2, que tá fazendo o Real Cs aí. Shinobi Life 2 que, cara, é um dos jogos mais importantes de anime que o Roblox já teve. Acumulou uma quantidade absurda de players na época, teve, obviamente, os seus problemas, né, com o copyright e assim por diante, que foram ocasionados por conta do alcance do jogo em si, né, cara? Porque o jogo, cara, é bizarro pensar que um dia o Shinobi Life 2 se bobear, na verdade, é, a pura verdade, né, ele já foi mais jogado do que o próprio Bloxfruit, tá ligado? Batendo metas como 200k de players e por diante que, rapaziada, na época isso era muita coisa, isso era coisa pra caramba, cara. E, bom, isso aconteceu porque, como eu falei, o jogo em si era, de fato, revolucionário, ele tinha certas mecânicas que eram coisas mais únicas dele, de fato, né? E, bom, quando foi anunciado o Real Cs, houve um certo ânimo, até porque, bom, o Shinobi Life 2, ele tava próximo de finalizar seus updates, tanto que eu não lembro se a gente vai ter mais updates do Shinobi Life 2, sabe? Mas tava próximo, foi confirmado o Real Cs, era um jogo que ele já tava avançando bastante, já, no seu desenvolvimento, e que vai tá lançando esse ano, cara. E, mano, o hype para o lançamento de jogo é absurdo, não só pra ser um jogo da Real Games, mas porque vai ser um jogo de One Piece, um jogo de One Piece que vai trazer muita coisa nova, cara. Então, bom, eu vou falar, obviamente, um pouco mais sobre o Real Cs nos próximos dias, talvez, mas hoje o foco é o Nindo. Ele vai ser a continuação do Shinobi Life 2, e como, obviamente, aconteceu com o seu antecessor, né, cara? É esperado que o Nindo também seja um jogo bem revolucionário, seja um jogo que vai ser muito popular no Roblox, e que, cara, pode acabar se tornando facilmente, na verdade, pra mim, eu tenho a certeza que ele vai ser o melhor jogo de Naruto do Roblox, mesmo com os seus concorrentes aí, que já foram apresentados, como comentado anteriormente, né? Que foi o Nindo RPG, e esse por diante. Mas, Jandri, não tô entendendo muito esse teu hype. Então, bom, hoje a gente vai estar vendo algumas Snicks aqui, e ao decorrer do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, tá? E, obviamente, se você discorda de mim, fica à vontade para comentar aí nos comentários. Mas, antes de tudo, pessoal, só queria deixar avisado aqui, tá? Pra quem não sabe, vai estar ocorrendo um sorteio, tá? De 2k de Robux lá no grupo do Roblox do canal. O link tá na descrição. Ele vai ser patrocinado pelo pessoal do Jutsu Books, que é uma loja lá do Discord que vende Robux e itens de alguns jogos do Roblox que vocês devem jogar, como Blox Frutas e por diante, por um preço mais em conta. Então, se possível, entra também no grupo do Discord deles, porque eles estão ajudando bastante. Por sinal, muito obrigado, tá? E, também, para quem curtiu o conteúdo do canal, peço que, obviamente, né? Se possível, dê seu like e compartilhe o vídeo para geral. Para quem é novo, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sininho, tá? Se curtiu o conteúdo. E, agora sim, bora lá, rapaziada. Primeiramente, como eu falei pra vocês, eu já deixei um pouco da gameplay de fundo aí do game. Mas, bora ver um pouco aqui, no caso de algumas outras Snicks em si, né? Bora focar esse vídeo no visual. Até porque, rapaziada, é aquilo, né? Tem muito texto pra gente estar vendo. E eu não quero ter que traduzir cada um deles, tá? Mas, pelo menos, uma coisa ou outra, eu quero tentar traduzir. Até porque, bom, temos essa mensagem aqui, no caso, postada pelo Hellbad aqui, né? Que foi uma postagem feita lá no Twitter, né? Pelo Hellvex, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Que, basicamente, ele comenta, né? Que ele tinha enviado, se não me engano, no mapa, né? Eu acho que é todo azul. Acho que era isso, no caso, né? Para o Roblox. E ele até menciona aqui, no final, aquela parada, né? Tipo, ah, combate, no caso, do Nino também. Vai ser também de alto nível, no caso, que top tier, né? Eu acho que é isso, basicamente, né? Da hora, cara. Isso é um aviso bem legal, mas era o esperado, sinceramente, né? Para quem procura comprar Robux, ou algum item de algum dos seus jogos favoritos do Roblox, eu apresento para vocês o grupo Jujutsu Books. Lá você vai estar encontrando tudo isso e muito mais, por um preço mais em conta. E, obviamente, para quem estiver se perguntando, o grupo é totalmente confiável. Tudo é feito da forma mais segura possível. E, obviamente, né? Vou deixar algumas avaliações aí de algum dos usuários lá do grupo, para vocês verem que, de fato, tudo que eu estou falando aqui não é nem zoeira em si, tá? E, lembrando, para quem não tiver condição de comprar nada lá, mas quiser participar de futuros sorteios, lá você vai estar encontrando sorteios de Robux feitos de forma totalmente gratuita. Mas, bom, se você ficou curioso, o link do grupo do Discord vai estar no comentário fixado do vídeo e também na descrição do vídeo, sendo o primeiro link, ok? Então, vá lá, boas compras e bora retornar para o vídeo. Resumindo isso aqui, que eu acho também interessante falar sobre aqui para vocês, né? Basicamente, ele estava chamando aqui a rapaziada, que, no caso, né, ele estava tentando chamar algumas pessoas para trabalhar no game, até porque, rapaziada, o Nino vai trazer muita novidade para o Roblox. Não vai ser um jogo básico, vai ser um jogo gigantesco, tanto que eles até falam, no caso aqui, né, que o objetivo deles com o Nino, no caso, né, eles vão tentar desenvolver o jogo de uma forma um pouco diferente em si, porque eles querem que, no caso, a Hell Games seja conhecida pelos seus jogos TES. Eles não querem que, simplesmente, ah, algum jogo seja tier B, seja um jogo mais ou menos, não. Todos os jogos e todos os projetos que eles estão financiando e trabalhando, né, cara, são iniciados com o plano de que sejam jogos, de fato, gigantescos, né, que, no geral, sejam conhecidos muito por conta dessa qualidade TES, no caso, como está aqui, né, cara. Mas, beleza, continuando aqui, no caso, é um vídeo do Shweep, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do canal dele, né, ele até fala aqui, no caso, que, ah, ele é um veterano em si nos jogos de anime do Roblox, aparentemente, então eles estão aceitando a sugestão em si dele, né, cara, em si. O que é bem legal, uma parada que eu percebi em si da Hell Games, no geral, principalmente o que está acontecendo agora com o Hell Seas, é que, bom, obviamente a comunidade não vai gostar de tudo que foi apresentado em si, né, pela Hell Games, mesmo que eles trabalhem, né, em coisas para deixar no alto nível, vai ter gente que acaba não gostando, né, de algumas coisas, né, e eles acabam escutando muito a comunidade e, com isso, né, mudando algumas coisas em si para que fiquem melhores para a gente. Se não me engano, no caso do Hell Seas, teve algumas frutas que o pessoal acabou não gostando muito, pediu para que tivessem rework, fossem refeitas no geral, né, eles atenderam a isso, cara, isso é bem legal porque mostra que, cara, caso a gente não goste de alguma coisa, tipo, ah, se as bijus ficarem feias, eles vão tentar refazer, vão tentar arrumar para ficar o melhor possível para todos os players do jogo, cara, isso é muito, muito bacana, cara, o que significa que, mano, só deles escutarem a comunidade já é bem legal, principalmente quando eles escutam até criadores de conteúdo, importantes em si para o Roblox anime, né, cara, então é bem bacana. Aqui temos uma sneak aqui, no caso dos sapos aqui, né, no caso, e tá bem da hora, eu gostei de como ficou aqui, óbvio que eu quero ver na gameplay do jogo em si, mas, cara, como eu acho que vai ser uma gameplay parecida, talvez, com o Hell Seas, só com um modelo gráfico um pouco diferente, acredito que a gente possa utilizar, talvez, o Hell Seas como base, para realmente ter uma ideia de como vai ser a movimentação, e, cara, se a gente for utilizar, realmente, o Hell Seas como vai ser, cara, eu tô ansioso porque, velho, lá no Hell Seas é muito massa a movimentação em si de cada uma das montarias e por diante. Aqui, no caso, a gente tem aqui uma cobra, né, cara, de três cabeças e uma hidra, no caso. Não sei se teria esse o nome, mas também tá bem legal, cara, eu gostei. Aqui temos aqui isso aqui que eu acho que é o jutsu de invocação do Sarutobi, se eu não me engano, né, faz tempo que eu não vejo o Naruto, então eu posso estar enganado. Também tá bem legal, eu gostei de como ficou o modelo, por sinal, né, cara, ficou muito bonito, né. Aqui embaixo a gente tem aqui, no caso, aqui a parada do Pain, né, que é um dos animais que ele consegue spawnar por conta do Hinegan, né. Aqui a cobra, eu acho que é a Mamba, o nome? Não lembro exatamente, né. Eu não lembro de ter visto essa daqui do lado direito, mas essa daqui do lado esquerdo eu acho que deve ser aquela do Orochimaru, que também o Sasuke utiliza, se eu não me engano, esse por diante, né. Aqui é outra invocação, no caso, do Orochimaru, pelo que eu me recordo, né. Na verdade, isso aqui é uma invocação do Pain, né, cara, que é aquele lá que puxa a língua, né, cara. Mano, tá muito bacana, velho. Olha isso aí, velho, eu até fico meio hypado mais ainda, porque eu assisti muito Naruto, cara. Eu acabei reassistindo Naruto algumas vezes, então eu sempre gosto de ver jogo assim de Naruto, cara, principalmente quando é muito bem feito, porque, mano, aquele Nino do RPG, isso ainda tá um pouco do Hale Games falando sobre o Nino do RPG, cara. Eu quero muito trazer vídeo dele aqui para vocês também, porque aquele jogo parece muito promissor, né, rapaziada. É aquilo, sem rivalidade, eu só quero jogar jogo bom, né. Aqui outras invocações em si, né, todas aqui aparentemente do Pain. Essa daqui para saber se era, eu não lembro de onde que ela veio não, cara, mas, bom, é semelhante àquelas do Pain, acredito eu, né. E aqui por abaixo, a gente tem aparentemente que já alguns modelos de bijuco, na verdade, isso aqui é a tradução, cara, se eu não me engano. Posso estar errado, tá, mas eu acho que isso aqui é aquela parada, tipo, ah, já temos aqui o modelo das nove bestas com caldo, acho que é isso aqui no caso, né, e no caso daqui seria a da nove caldas, né, que foi mostrada aqui por enquanto, né, que no caso esse modelo bem aqui, ó. Cara, tá bem da hora no caso, né, e aparentemente é só a concept, eu acho que não é todas que estão prontas, obviamente, mas uma outra deve estar, por exemplo, a nove caldas deve estar pronta, a matata também que vai estar lá embaixo, que a gente vai ver também estar pronta aparentemente. Aí, antes que eu me esqueça, rapaziada, uma dúvida da rapaziada aqui no caso aqui, com relação ao Real Seas e o Nindo, é aquilo, né, tipo, o Real Seas ele vai lançar agora, né, e tem gente que tá se perguntando se, tipo, ah, o Real Seas vai ser o jogo mais para financiar o Nindo, e, rapaziada, isso é até uma pergunta meio boba, tá ligado, até porque, naturalmente, um jogo, tipo, um projeto financia o outro, tá ligado? Se um projeto der muito certo e tem um outro projeto que vai só ser finalizado no futuro, cara, obviamente, esse projeto do futuro vai ser financiado por um projeto que saiu antes dele, até porque, bom, assim, um vai ajudando o outro pra que, no final, né, todos possam se pagar tranquilamente, eu penso desse jeito, tá ligado? Não sei se eu estou errado, mas é natural, obviamente, que o Real Seas acabe ajudando e se financiando um pouco o Nindo, né, cara. E essa é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra cá, pra baixo, né, e eles até falam que, no caso, se eu não me engano, da ação de Trek, né, que, pelo que eu vi, é exatamente, ó, foi, no caso, compartilhada, que a ação de Trek já tá meio que avançada, né, o que, bom, normalmente é o começo, né, sempre que o jogo vai começar, sempre a ação de Trek e a se por diante são as primeiras coisas que o jogo acaba deixando logo pronto, né, o que é muito bom, né, porque, bom, no futuro pode acabar mudando, mas, naturalmente, tem muitas músicas, muitas trilhas aqui e efeitos sonoros que se mantêm, né, cara, tudo que a gente pode ver aqui é o caso de algumas habilidades, né. Aqui tem um grupo deles, né, pra quem quiser entrar, fica à vontade, lá não tem nada por enquanto, mas pra quem já quiser logo fazer parte, fica à vontade, né. Aqui mais algumas trilhas, no caso, né, de menu e esse por diante. Aqui, novamente, a mesma coisa, né, do pessoal tá naquela dúvida, tipo, ah, será que o Real C só foi criado pra financiar o Nindo? Até porque, pô, rapaziada, o Real C vai ser gigantesco, mas o Nindo, cara, vai lançar daqui a uns anos e, mano, desse ano pra, para os próximos, cara, é bizarro pensar o quanto esse jogo pode tá evoluindo, mas, cara, novamente, eles deixam claro, né, o que eu acabei de dizer, se eu não me engano, é basicamente a mesma coisa, então não vou nem traduzir isso aqui pra vocês, tá? Até porque, bom, a gente veio aqui pra ver esse nick, né, cara. E, bom, outra coisa aqui que a gente pode tá vendo são algumas espadas, aparentemente, eu não lembro que é a tradução de Bankai, pra ser bichos sérios com vocês, acho que tem uma tradução, vou até ver se eu consigo traduzir isso aqui agora, cara. É, não tem tradução, cara, então, bom, não sei qual seria a tradução em si, mas, bom, a gente pode tá vendo o modelo aqui também, né, já é o modelo, aparentemente, que vai para o game, cara, tá muito bonito isso aqui. Deixa eu ver a outra aqui, no caso. Nossa, tá massa demais, a do Hidan aqui, essa daqui eu lembro de ter visto na Quarta Guerra Ninja, a espada do Kizami aí, no caso, que eu esqueci, a Sam errada, eu acho que é o nome, no caso, né, cara, muito massa, aqui outras armas aqui, nossa, olha essa daqui da direita, cara, tá muito massa, velho, mano, muito bacana, né. Aqui, no caso, na esquerda, a gente consegue ver até outra, que parece ser a dos Abusa, mas eu acho que não é não, rapaziada, porque a dos Abusa tem, tipo, um círculo aqui, né, então deve ser, sei lá, a outra espada aí de outro personagem, parece até a do Guts um pouco, né, eu posso estar enganado, mas lembrou um pouco. E aqui, a última que ele tem aí, então, a última sneak peek, rapaziada, que é, no caso aqui, a do... a da Matata B, no caso, né, eles até falam aqui, no caso, ah, o modelo aí de como tá ficando aí, a Matata B, né, rapaziada, aqui, alguma das bestas de caldos que já estão prontas, né, e eles até falam que eles, aparentemente, não ficaram muito contentes com, é, os pés, aparentemente, aqui, no caso, da Matata B, né, então eles não tão mostrando aqui, pra mostrar apenas o que eles acham que tá muito bem feito, né. Isso até legal, eu acho até bacana isso, mas, cara, eu tô curioso, porque como é que tava, tá ligado, essas pernas aqui da Biju, cara, será que a gente vai mostrar em algum momento? Eu tô muito curioso, cara, mas, bom, até então, é isso que a gente tem, rapaziada, aqui, do Nindo. E aqui, no final, a gente só tem aquela parada lá do combate em ritmo acelerado, tá ligado? Mas, bom, rapaziada, era isso que a gente tinha aqui pra ver, no caso, aqui, do Nindo, né, cara. E o que que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse jogo? Cara, eu tô muito feliz de como ele tá indo, sabe, o jogo, ele tá, realmente, progredindo muito bem. Muito pra falar, mas tá indo muito lento, mas, cara, é normal, até porque eles têm um outro projeto que vai lançar esse ano, então, naturalmente, é, o Hellseas vai ter uma concentração maior, sabe, até porque tá próximo de lançar, né, mas, rapaziada, é bacana, porque, cara, a Real Games parece estar se esforçando muito para que, futuramente, o Nindo, é, no caso, pra que a gente comece a ter mais novidades do Nindo em si, mais vídeos mostrando a gameplay, possivelmente, nos próximos dias, quem sabe, eles até anunciem algum vídeo pra gente, né. E aquilo, é um projeto que vai se encaminhar um pouco mais lento no momento, né, mas saber que tem muita gente trabalhando nele, e pessoas, realmente, muito bem qualificadas, deixa a gente muito animado, até porque, bom, a gente tem um jogo pra se basear, né, e que, no caso, veio antes, aqui, do Shinobi Life 3 Nindo, né, cara, que foi o Shinobi Life 2. Então, cara, assistir o Shinobi Life 2, na época, foi tão incrível, imagina como vai ser a sua continuação, né, cara, mano, o hype é real. Mas, comendo o que vocês acharam aí, vocês acham que o jogo tá indo bem, rapaziada? Tem alguma coisa que vocês acham que deve ser já mostrada no game? Vocês estão um pouco descontentes? Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês. Só peço que respeite a do próximo, tá, se possível, porque, bom, é isso, simplesmente, tá? E é isso, muito obrigado por terem me escutado até aqui, pessoal, tamo junto, eu vejo vocês no próximo vídeo, denindo o Shinobi Life 3 aqui no canal, tamo junto e até a próxima, fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord, e também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo, e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!